Então galera, vamos para o vídeo da montagem do carburador, como eu mostrei em detalhes a remoção de quase todas as peças, eu vou tentar fazer um time lapse da montagem, eu vou deixar a câmera rodando, talvez fazer alguns cortes, mas a ideia é postar esse vídeo acelerado, porque essa montagem basicamente é exatamente o que eu fiz na desmontagem, só que o contrário, então por detalhes vocês podem olhar o vídeo da desmontagem e partir para a montagem aqui agora. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.